e agora pessoal da nossa segunda aula do nosso primeiro jogo vamos trabalhar com a câmera cara assim vou trabalhar com a nossa câmera é só que legal cara agora mas antes deixou só deixou falar para vocês aqui que é o seguinte é calça esteja utilizando notebook cara não vai precisar apertar a tecla dos teclados numéricos certo então se por vento você tiver utilizando notebook vem aqui na falha que o filho certo vem aqui nas preferências de usuário e muda que o bem putz o teclas e muda que eu marque essa caixinha aqui ó certo marca ela e beleza caso você estiver utilizando pc não precisa não precisa certo mas você tiver utilizando o notebook e certo marca ela vem aqui ó serve para salvar as preferências de usuário beleza eu vou deixar sem marcar aqui que eu tô utilizando um pc né e agora antes de nós começar a nossa nossa inicialização nossa câmera que trabalha nossa câmera vamos renomear o nosso personagem mano o nosso personagem não pode ficar com o nome que eu disser aqui ó aperta letra o nome de navio certo aparecer esse painelzinho lá embaixo lá embaixo embaixo aqui em íntegro não dá o nosso nome para o nosso personagem sei lá é Kiko Mari pode ser Mari mesmo Mari beleza não é só isso não agora vem aqui no painel de mexe aqui ó e coloca também Mário e dá um item petra e trem como um renome a a nossa para a nossa parede também aqui ó nosso muro certo vou colocar aqui muro e não muro vai ficar igual Mari né quase parecido vou colocar que parede para ele beleza e que no painel de mexe também ó parede depois vocês vão saber porque é importante renomear com tem vocês vão saber porque a importância de renomear os a7 nos objetos de vocês agora seleciona assim agora a nossa câmera já tem um nome câmera né se você tiver mais de uma câmera aparecer câmera 001 câmera 002 etc vou deixar a câmera mesmo do jeito que tá aqui certo e agora vamos ver a rotação e a posição é zerar localização né a rotação é com a câmera você vai selecionar perto letra N de navio vai lá em cima lá em cima lá em cima aqui ó pessoal presta atenção aqui ó vocês estão vendo transforma localização significa a localização da nossa câmera localização x do eixo x7 vermelho aqui localização ips setinha é verde localização Z certinha azul rotação é rotação né do eixo x do eixo y do eixo Z e aqui a escala por enquanto nós só vai trabalhar com rotação e localização agora sim beleza 6 de coro e localização rotação escala etc certo vamos ver a rotação aqui vocês vão aqui ó como é zero a rotação do eixo x certo a setinha vermelho colocar o número zero aqui e aqui nas coordenadas zero e vamos assim eu não expliquei se eu mexer aqui no aqui no eixo y certo olha só vai mudar as coordenadas aqui ó do eixo e pessoas beleza do eixo x também do eixo z isso é só para vocês saber se o básico do básico vamos zero agora a localização lá colocar zero ela vai lá por cento a nossa câmera vai lá por cento e agora vou arrastar apenas no eixo e aqui ó certo agora se vocês quiser saber o atalho aqui bem mais fácil para zerar de fato aqui a localização e a rotação aperta alt g ou alt r certo que ela vai tá zerando também é resetando a localização e a rotação beleza se você quiser utilizar os atalho eu já recomendo seja utilizar eu vou fazer isso aqui ó no nosso outro personagem ó alt mais r agora alt mais g deixa eu voltar aqui não apareceu aqui o negócio né deixa eu ativar aqui beleza e agora peço atenção alt r certo agora alt mais g zero a localização e a rotação que que eu vou tá fazendo aqui segurando shift calma aí deixa eu mostrar só uma imagem aqui para vocês eu não sei se o shift vai aparecer aqui opa o shift essa tecla que eu posso shift certo essa aqui ó com shift com o personagem selecionada agora aperta letra shift apertou segurou pressionou em segundo lugar em por último seleciona câmera beleza os dois estão selecionado certo dá para saber pelas bordas aqui ó aqui ó a câmera a câmera tá um pouco mais claro vou subir os dois para cima você pode subir de um por um né vocês quiser não fazer isso subir os dois como as duas estão zerado para deixar a câmera na mesma direção né na mesma posição do nosso personagem beleza agora vamos tá rotacionando nossa câmera aqui aqui ou vocês apertar aqui ou vocês apertar rx mais 90 opa rx mais 90 zero ou rotaciona pela aqui ó rx 90 para que para ficar em pé né e mirada para o nosso personagem lá agora você apertar zero do teclado numérico ou para entrar no modo de câmera você aperta zero ou vem aqui ó envia câmeras e aqui ó ative câmera não pede zero certo apertar letra p agora ó e agora segunda parte vão fazer o nosso a nossa câmera seguiu nosso personagem tem duas formas mas primeiro só vou falar a primeira forma aqui certo é uma câmera selecionada a primeira câmera agora shift certo segura o shift seleciona por sei por último por segundo lugar o nosso personagem beleza solta tudo larga seu teclado agora contra certo segura o contra aí e a letra p contra mais p certo agora vem aqui ó objeto que por transforma beleza vocês também tem uma linha preta aqui ó é o significado deu certo funcionou a nossa câmera tá paredeado o nosso personagem agora se nós mover a nossa câmera g nosso personagem a nossa câmera se move junto porque tá sendo um pai aqui de todos é o nosso personagem certo e o filho tá sendo a câmera aperta zero aqui entrar no modo de jogo apertar letra p ou play acredita se quiser pessoal a câmera tá assim sendo seguida vou até na borda lá para vocês viu ó ó o opa eu vou colocar aqui só um negócio aqui de referência né shift mais a só para como fundo aqui só para vocês ver que tá que a câmera tá seguindo o personagem a beleza pessoal o toque a nossa câmera ela tá subindo lá para cima né vamos fazer mais uma configuração da nossa câmera aqui um e bem por enquanto é isso eu vou deixar para outra aula certo por enquanto é isso e aí vai ficar para outra aula cara hoje o vídeo não ficar extenso né e falou pessoal e até o próximo vídeo é calma aí como é que eu vou dar um vamos aproximar aqui aqui tá o zero aqui ela tá muito perto né vamos selecionar a câmera aqui afastar um pouquinho mais para cá e aí garoto e agora sim e falou e até o próximo vídeo e fui e aí